Olha isso, guerreiros, uma das coisas mais raras do mundo, uma das cenas mais raras do mundo. Hilux no guincho, ainda mais modelo garboso, ainda mais a exterminadora, passou pelo protocolo águia. Pois é, guerreiros, tudo indica que o velho defeito de cabeçote atingiu ela. Netão, não estou entendendo, Netão, você não fez a revisão? Eu não fiz, mas ela tem um contexto de problema de jogar água fora, sempre teve. E agora numa viagem mais longa, aconteceu de jogar água fora muito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos com muita calma nessa hora, vamos analisar cada caso, vamos analisar o que tem acontecido, vamos ver o que foi, se é cabeçote, se é uma mangueira, se é a aula que travou, se é a tampa que estourou, enfim, vamos ver o que aconteceu para depois a gente definir o fato. Talvez não seja o cabeçote, talvez seja qualquer outra coisa, enfim. Mas para isso, você vai ter que vir comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui que eu vos falo, é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes, Glaciar! Sim, o cara se assustou, estava ali na rampa, se assustou, cliente. Guerreiros, vamos começar mais um BDA, seu canal Glaciar. Como vocês viram na introdução do vídeo, a exterminadora do guincho, isso é beira o sacrilégio. Beira o sacrilégio. Essa caminhonete nunca viu o guincho na vida dela, primeira vez! Primeira vez, primeira vez! Aí, claro, quando o senhor me ligou ontem, a gente dá aquela meio... Você tem um compromisso com a qualidade, você fala, poxa, o que aconteceu? Tal, depois da revisão... Tudo bem, já tem um ano que a gente fez a revisão, mas enfim... Guerreiros, colocamos ela aqui, já fomos fazer aquela primeira onda, aquele diagnóstico. Quão não foi, entre aspas, a nossa surpresa ou tranquilidade, o bom e velho radiador novamente fazendo das dele. De novo, o radiador fazendo das dele. É impressionante, né? Mas vamos lá, que vocês querem ver esse defeito, não é isso? Certamente que sim! Guerreiros, olha aí, a exterminadora, certo? Que ficou style demais depois da revitalização. E aí o seu comentou, cara, tô aqui na estrada, jogou água fora, o aditivo... A gente tinha feito a lavagem, né? Ele falou, furou até o forro do capu. Falei, mas que pancada que foi essa? Olha aí, guerreiros. Furou o forro do capu. E a gente olhou aqui, jogou água aqui, lá. Jogou água aqui no paralama. Enfim, tava andando, tava indo pescar, o de seu tava indo pescar. Quem for pescador aqui, vai gostar, olha aqui. Ô, bom dia. Ô, Nilce, chama a Letícia, hein? Olha aí. Uma espiga de milho, não sei se é... Não vai ser risca não, né? Olha o bolinete aí. E aí, guerreiros? Chegou. Estourou, ligou pra mim. Não sei o que aconteceu, não tô vendo nada. Mas a gente olhou, olhou aqui, guerreiros, e viu realmente que teve um foco de explosão aqui. Algo se rompeu nessa região. E a gente olhou a mangueira, que foi trocar nova, não acondicionada e tal. Aí, o que a gente viu, guerreiros? A tampa do radiador estragou. Vocês estão vendo que estão fazendo aquele suspenso pra mostrar o defeito, né? Tá, eu vou mostrar o defeito da tela. Vamos ver quem é que vai vir. Vamos ver. Vai lá, vou mostrar o defeito. Vai lá. Vai lá. Eu mostrei o defeito. Quem é que viu? Hã? Quem é que viu? Vou ficar segurando a audiência de vocês aqui. Vamos lá, guerreiros. E aí... Eu falei, o que aconteceu? Muito bem. Esse radiador, a gente fez uma limpeza nele, tá? A gente fez uma limpeza nele, mas... Como eu expliquei. Precisa de arrefecimento. Vai soltando sujeira com o tempo. Mas, enfim... Vai passar uma máquina agora aqui. Deixa a máquina passar. Certo? Deixa a máquina passar. Agora eu vou mostrar pra vocês o defeito, guerreiros. Olha ele aqui. Olha aí. Olha lá. A caixa do radiador estourou. Isso mesmo, guerreiros. A caixa do radiador estourou. Olha lá. Novamente... A Hilux e seu defeito de radiador. Certo? Esse radiador não é mais original. É um radiador argentino. Tava escrito Made in Argentina na época da revisão dela. Aí na lavagem caiu a etiqueta. Certo? Foi trocado já antes. Em qualquer outro momento. Porque já deu problema antes, né? No radiador original deu problema. Trocaram, botaram esse aqui. E agora esse aqui também. Olha aí. Olha aí. Tá vendo que acha dura? Olha. Olha aí. E aí, guerreiros? Mais um problema. Claro. Agora temos que fazer um CSI na camionete. Primeiro passo agora é remover esse radiador fora. Colocar um novo. E descobrir por que deu essa pressão aí. Se foi a vaula que travou. Ou se foi o próprio radiador, tá? Às vezes foi só o radiador mesmo. Às vezes tudo isso aí é o radiador sozinho mesmo que faz isso aí. Com o tempo ele vai fazendo isso aí. Beleza? Então, o radiador da Hilux deu problema novamente. Aquilo que eu falo pra vocês sempre. Eu sempre digo isso pra vocês. Comprou uma Hilux? Uma das primeiras coisas que você faz é revisar o radiador. O pessoal tá perguntando pra mim na revisão pós-compra. Eu vou adicionar esse serviço. Olha. Revisão do radiador. E pense seriamente em já trocar o radiador. Entendeu? Já pensa em trocar. Já vê certinho. Já vê se pra trocar o radiador logo. E colocar um de marca boa aí. Ou um original. Certo? Aí, queridos. Depois que a gente fazer... É o seguinte. Depois que a gente colocar o radiador no lugar. Fazer um CSI. Eles vão dar a partida. E ver se não agrediu mais coisas, né? A gente não sabe exatamente até onde foram os danos aqui. Mas o primeiro passo é justamente esse. Pegar essa... Colocar o radiador no lugar e testar ele. Pra gente ver se tá funcionando tudo perfeitamente bem. Beleza, guerreiros? Então é isso. A exterminadora hoje... Ela está com... Hoje a exterminadora está com... Duzentos... Não, aliás. Cento e oitenta e dois mil. Certo? Ela está com cento e oitenta e dois mil. Então... Próximo da troca de óleo. Que ela é com cento e oitenta e três. Então já vamos fazer uma... O quê? Vamos fazer uma revisão de troca de óleo dela já. Vamos fazer uma revisão de troca de óleo e... E colocar um radiador novo aí. Vamos providenciar um radiador novo aí. Beleza, guerreiros? Então é isso. É a exterminadora... E o velho defeito de radiador de Hilux, né? Impressionante como que dá problema radiador de Hilux. É impressionante, viu? Olha só que foto Oscar Goestu que ficou essa aqui. Vamos tirar uma foto? Muito bem, senhoras e senhores. E está aqui a exterminadora. Estamos fazendo a troca de óleo e filtro do motor já, certo? Removeu ali o filtro de combustível. Estamos fazendo aqui a parte. Olha só. Olha o tanto de água que jogou fora, guerreiros. Olha aí. Vamos dar uma lavada nesse motor depois de fazer o reparo. E já vamos colocar um radiador Master Cooler aqui, guerreiros. Vou colocar um Master Cooler aí, beleza? Já vamos colocar um Master Cooler para resolver logo. O que a gente pensou em ver se dava para arrumar essa carcaça? Mas não dava, ó. Está vendo? Olha a rachadura aí. Ó. Ó por dentro. Então, guerreiros, radiador novo. Beleza? Radiador novo. Serviço vai ficar qualificado. Eu falei para o Disseu. Falei, Disseu. É o seguinte, cara. Pessoal do radiador, se eles trocar essa caixa, achar um assimilar, um que dá certo. 100% não vai ficar. Trocar essa caixa aí não vai ficar 100%. Não adianta a gente falar, ah, vai ficar. Não, não fica. Não fica 100%, beleza? Então, vamos trocar logo, colocar um Master Cooler aí e aí nós vamos dar uma olhada, vamos mexer nessa parte de molejo já também, para nós dar uma levantada na traseira dela. Vamos mexer em molejo. Já vamos dar mais um talento nela agora. Vai ter mais um serviço aqui e vocês sabem, a regra é clara. Isso é vídeo de inscrito, do Disseu. Além de inscrito agarrado na orelha, então, mais um vídeo de sabadão. Então, daqui a pouco, o momento mais esperado da semana. Vamos falar mais detalhes do serviço. Em seguida, pergunte ao mecânico Migue, ao mecânico Netão, no seu sabadão do feriado. Ué? Netão, vocês viraram marceneiros agora, Netão? Não, guerreiro, sabe o que é isso aí? E isso aqui, como eu falo para vocês, o protocolo Águia, ele recebeu um upgrade agora. Na montagem final da iceberg, olha lá, está correndo, certo? Está ali montando, a gente começou a montar o interior dela. Olha os forros de porta. Olha. Olha o forro de porta. E esse aqui é o melhor, tá? É o melhorzinho. Olha isso. Esse buraco aqui no meio, não é assim, é que colocaram um alto-falante. Ó. Ó, quebrou. O que que quebrou, ó? Lembra que eu falei para vocês que o protocolo, que a revitalização se sofreu, é, é, sofreu não, sofreu não, né? Passou por um upgrade, aí, ó. Fui lá, comprei uma serra tico-tico novinha, né? Olha que, que beleza, hein? E agora, vamos fazer o forro das portas. Sim! Fala a verdade. Duas palavras, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Ou, como disse o Maico Pesavento, vou resumir com uma palavra. Nota 10. Aí, guerreiros. O forro, vamos usar o mesmo, original. Vamos lá, vai, vamos usar ele. Ele está aqui, ó. Te envolveu o forro. Como eu falei, aquele buraco ali é do alto-falante que colocaram. Vou botar o alto-falante novo. E olha aqui. Então, gente, vocês estão vendo. Por isso que aqui está demorando. Viu, Spitzera? Olha aí, Spitzera. Está demorando por causa disso, Spitzera. Olha. É cada detalhe. E, guerreiros, não tem como fazer antes isso aqui. Tem que fazer na hora de montar. Se a gente tivesse feito antes, podia ter estragado esse forro, comidade, com tudo. Agora, faz a peça nova aqui. Ele mesmo. O Fastenegro virou marceneiro agora, Fastenegro. Ainda é o negócio de falar. Você vale o que pesa em ouro. Menino de ouro. Então, guerreiros, aqui, ó. Está tudo desenhadinho. Olha aí. Certinho. Serviço Top Gun. Daqui a pouco a gente confere o resultado final desse aqui. Já que é vídeo de sabadão, com a Exterminadora, vamos colocar agora aí essa atualização agora. Esse status da montagem final da Iceberg. Beleza, guerreiros? Como eu falo para vocês, guerreiros, é muito detalhe, guerreiros. Muito detalhe. Vocês têm que ver o tanto de detalhe que a gente mexe numa caminhonete como essa. Aqui, ó. A parte de dentro aqui, ó. Foi tudo montado. Tudo lubrificado. Tudo. Máquina de vidro nova. Tudo, 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 guerreiros. Tudo. Certo? E a gente foi montar os forros. Estão todos daquela maneira ali. Quando ele for montando ali, ele vai tirando os velhos e eu vou mostrando. Beleza, Exbitzera? Então demora, gente. Demora um pouco, mas vocês estão vendo que o resultado final vai ser praticamente uma caminhonete nova. Beleza? Passou de um ano o serviço dela, tá? Passou de um ano. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vocês estão vendo aí o resultado. Ah, falar nisso. Olha aí. Esqueci de comentar. Está polida. Gostaram do resultado do polimento agora? Olha aí. Fala, Exbitzera. Gostou agora polida aí? Certo? Olha, lisinho. Você passa a mão, está lisinho. A pintura. Olha lá. Nota 10, né? Aí. Gostaram do brilho da Iceberg agora? Então, vídeo sabadão das caminhonetes, os status da caminhonete, para vocês ficarem sabendo. É claro, vai ter o grande vídeo dela, como eu sempre falo, mas tem os vídeos status durante o serviço, beleza? 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Marcenaria águia por quarto, águia é arte na madeira, olha ele mesmo aí, o marceneiro Flash Neg, olha, guerreiros, dá uma olhada, lavamos o forro, certo, foi lavado, olha só que style, vira lá, vamos mostrar agora, olha só, olha a mãozinha dele mesmo, apresentador, amigo, você penteou o cabelo? Olha aí, guerreiros, olha lá, guerreiros, e como é que tava? E ó, hoje agora três horas da tarde, hein, gravando de manhã naquela hora, gravando de manhã naquela hora, então, guerreiros, já faz, quase o dia inteiro fazer um, claro, depois que a gente, esse aqui é o protótipo, né, os primeiros, né? Depois a gente vai pegando as manhã, vai deixar uns prontos, enfim, beleza? Colamos o forro, olha aí, passou cola no forro, parafusou tudo, grampeou, show de bola, né, guerreiros? Olha ele aqui, beleza? Marcenaria águia, vocês têm uma ideia, olha lá como é que tava, tudo, o tempo, né, pegou muita umidade, né, vai fofando, ó, tá vendo? Tudo fofo, show de bola, guerreiros? Por essa você não esperava, hein? Guerreiros, e agora é a hora da verdade, não é mesmo? Será que vai dar encaixe perfeito? Plug and play? Olha o flash neg ali, ó, olha ele só Olha ele, ó, olha ele, ó, nossa, ficou bom, migui? Vistoria, migui, faz a checagem final aí Tem visto top ganho, então você fala Top ganho Guerreiros, olha aí, guerreiros Olha só Nota 10, hein? Hã? Olha Sensacional, né? Sensacional Olha quem tá aqui, falando, eu tô falando, olha quem tá aqui Fiuleano aqui, ó, o homem do queijo, rapaz Olha o queijo, o homem do queijo, bom, hein, olha ele aí Olha só, sabadão, vai, ó, ó Já consegui de vontade, hein, olha o queijinho, olha o queijinho Não, 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 não Isso aí, né, né, não Flash Neg o marceneiro, guerreiros. Olha só. É muita habilidade, né? Olha, guerreiros, o que acontece? Está vendo? Esse aqui é o forro de uma porta dianteira. Olha lá. Olha aí. Olha como é que estava. Olha a cara dele. Não quebra, que é a forma. Se eu quebrar, como é que tira a forma? Ele olhou para mim e deu tão susto. Então, guerreiros, olha aí. Eu compro esse material lá. HDF, o nome desse material, se não me engano. Certo? Um papelão hidráulico prensado aqui. Enfim, um aglomerado, como dizia minha mãe. Ixi, que eu quebrei mesmo. Vai ser dar um jeito aqui, né, Bid? Não podia ter quebrado, hein? Vou até ir para lá, senão ele fica baba. Então, guerreiros, olha aí. Então, aqui, ó. Iceberg. 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 Eu ia falar esse terminador. Iceberg mesmo. Falei sério. Gente, então, que vocês estão vendo? Então, esses detalhes, demanda tempo. O Alex está aqui desde ontem trabalhando nesse esforço, ainda não terminou os quadros. Então, vai fazendo, beleza? Ah, e claro. Já que é um vídeo de sabadão, olha quem começou a manutenção. As Easy Top. Sim. Veja aí, guerreiros. Já colocou no elevador. Já desmontou o cubo aqui. Já estamos fazendo. Vamos começar a desmontar, arrancar tudo. Começar a revitalização das Easy Top. Adivinha quem está batendo? Adivinha quem está batendo? Portanto, guerreiros. Então, em breve, o próximo status de sabadão será das Easy Top. Certo? Será das Easy Top. A Iceberg já está na reta final. A Verdurão está na reta final. A Iceberg está faltando esses acabamentos. Acabamento demora, né? É igual fazer uma casa. O que demora mais é o acabamento. Beleza? Então, é isso aí, guerreiros. Nota 10, né? Olha, isso aqui é uma caminhada de inscrito. Está fazendo descarbonização. E vai ter um vídeo de sabadão com ela, né? E olha só. O nosso galão novo de combustível. Falei, não. Eu vou comprar um galão de homicéria agora. Olha lá. De guerra, guerreiros. Galão nosso de guerra agora. Fiquei o exclusivo para buscar combustível novo quando faz a limpeza do tanque. Já falei para vocês, né? Quando faz a limpeza do tanque, tem que descartar o diesel que estiver lá dentro e colocar um novo. Aí eu falei, cara, estamos buscando um galão de óleo, não sei o que. Comprei um galão style militar para combinar com os usos das caminhonetes aqui. E com a proposta do nosso canal de ser um canal raiz, bruto. Um canal que antes de tudo somos fortes. Portanto, tem que ter um galão que reflita isso, não é não? Até o galão tem que ser protocolo águia. Então está aí, guerreiros. Gostaram do galão? 20 litros. Olha lá. Vamos colocar nessa caminhonete aí, ó. Então é isso. Em breve... Quem está fazendo barulho? O que foi? Ativou o modo em cima? Guerreiros, olha só que style ficou a exterminadora. Olha o style agora. Não, olha esse radiador. Que presença. Olha aí. Olha só. Colocamos o master cooler, certo? O caminhonete funcionou, que é uma beleza. Aí, guerreiros, o guionário ativou o modo de seu ligeirinho. E já terminou. No sábio de manhã já estava pronto, aí não deu para filmar. Mas, enfim, foi uma remoção e instalação de radiador. Lavou tudo, vocês lembram como é que estava aqui? Tudo em pastreirado de fluido de radiador, né? Aí demos aquela lavada no motor. Lavamos aqui o paralama. Enfim. Onde pegou aquele fluido de radiador, a gente lavou, colocou de volta aqui o master cooler, já chegou, colocou nota 10, certo? Muito bem, guerreiros. Deixa eu dar uma palavra para vocês aqui. Deixa eu dar uma palavra para vocês aqui, até para o Sbitra. O Sbitra me ligou e falou assim, né, então eu quero trocar o radiador da minha semi-garbosa turbo, o original ou o master cooler? Aí eu falei para ele, traz o master cooler. Por quê? Porque o Wanderson de Brasília, colocou na dele, deu problema no master cooler lá, furou, certo? Aí eu falei para ele, furou não, deu um vazamento, um generalizado. Aí eu falei, Wanderson, cara, problemas acontecem, vamos ver a solução do problema. E aí nesse mesmo período, o Sbitra perguntou, eu falei, manda um original, original ou original também, bom, certo? E nesse meio tempo estava meio enroscado lá a garantia do master cooler, e eu falei, então o Sbitra traz um original. Quando foi agora esses dias, tem uns 10 dias agora, esses dias agora, por agora, como diz o caipira, o Wanderson me ligou, a master cooler mandou para ele um radiador novinho em folha. Portanto, pode colocar o master cooler. Problemas acontecem, a minha caminete já está com 20 mil quilômetros perfeito, outras caminetes já estão perfeitos, tudo de ser agora está novinho, então pode colocar, tem garantia, os caras são sérios. Beleza, guerreiros? Então por isso, que na outra revisão que a gente vai fazer para o Sbitra vai ser um radiador original, porque foi bem no período ali, ficou naquele negócio, vai ter garantia, não vai? Como eu não tinha certeza se a gente podia bancar a empresa, eu falei, traz um original. Não perde nada na qualidade. Mano tem igual, mas teve garantia, show de bola? E o Dirceu colocou esse dele, ele disse, está feliz demais. A caminete nem esquenta mais. Olha lá o Dirceu aqui, está num preparo, meu filho. Mas imagina só, eu acho que eu comparo com quando a gente é criança, né? Lembra, quem lembra daqueles brinquedos do lado comandos em ação? Eu lembro. Você lembra? Comandos em ação? Não tive muito, né? Tinha uma infância ali, não tinha muito dinheiro e tal, mas assim, a gente comprava lá o soldadinho, os caminhãozinhos e tal, e tinha os acessórios, né? Cara, quando você comprava o acessório, cara, o brinquedo mudava, era outra coisa, ficava feliz demais. Cara, compara a mesma coisa ali. Colocou o radiador, ficou estético e é um acessório a mais, né? Você pensa, é um cara que ficou contente. Já pensei nisso, vamos pôr, vamos garantir. Porque assim, é uma garantia, né? Eu acho que o Neto ainda vai falar nos próximos vídeos. Eu acho que o radiador dessa caminhonete, se você não souber a procedência, deve trocar. A gente tá falando, acabei de mostrar pro Diceu aqui, um inscrito nosso, com o coletivo corredentado. Aquela marca que eu não recomendo, que começa com C e termina com E. Com Tec, com Tec, não coloca, arrebentou a correia, certo? Antes da quilometragem. E aí, teve esse contexto da garantia da Master Cooler. Como o pessoal resolveu, não tem problema. É que a minha caminhonete tá aqui, com certeza já tá com 20 mil quilômetros e tá a zero. Então... E pode contar o segredo também, Lina? Cara, vou falar baixo, baixinho, pra ninguém espalhar, né? É, o Dimas não pode ouvir, não. Cara, o radiador da Master Cooler é mais em conta, cara. E é melhor, vai nele. O radiador da Master Cooler tá num preço bom, tá na faixa de dois mil... Três mil reais. Três mil. Três mil. O original também vai tá nessa faixa aí. O original é original. Tá mais, né? Quatro e trezentos. Quatro e trezentos. Então, guerreiros, a quilometragem... É, a quilometragem. A qualidade é a mesma, não é ruim. Mas o Master Cooler tem esse upgrade e tal, da água, muito mais água. A gente vê o bloco maior. E teve esse problema da garantia. Que tava meio incerto ali. Mas agora que eles foram os corretos... Beleza. O Anderson mandou pra mim o áudio aí certinho, falando. Então, guerreiros, que a minha nete aqui, ó... Tá, e aqui... E, ó... Aquilo que eu falo. Tem um ganho... De arrefecimento, ó. Olha lá. Não sai dali, né, Diceu? É, daí pra menos ainda. É daqui pra menos, né? Olha lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, bem no meio, ó. Como o Diceu falou, tá um milímetro mais baixo que a minha ainda. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Quem conhece sabe que fica feio, né? Certo. E olha a... Ah, a melodia. Olha a melodia. É terminadora, ó. Vamos ligar o Iceberg, o Iceberg também. Com o Master Cooler. Hã? Show de bola, guerreiros. Show de bola. Vamos dar partida no Iceberg? Ó, liga a vela três vezes. Não esqueçam da dica do Letão. Certo? É a primeira partida de hoje. Ó lá. Pega na primeira. Apagou a luz do óleo. E gol! Olha a guerreira. É a primeira partida de hoje. 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 Que momento épico Um coral de garbosas Só faltou a minha aqui agora de frente Vamos pôr aqui Vamos pôr da garbosa de frente Guerreiros E este momento transcendental Da história automotiva 4x4 Se tínhamos um coral de garbosas Agora teremos uma orquestra De modelos garbosos Vamos lá então? Então vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Música Que vídeo de sabadão sensacional esse guerreiros, olha isso aqui, olha que momento garboso, é só nesse canal que você vê isso guerreiros, só nesse canal. Uma orquestra sinfônica de modelo garboso, olha só, olha aí. Olha que beleza guerreiros, garboso com mastercooler, terminador com mastercooler, iceberg com mastercooler e a gabarito com original, afinal de contas ele é a raluz gabarito né, tem que ser original. Beleza? Show de bola, show de bola, não, fala a verdade. Esse foi um momento sensacional, ninguém esperava, ninguém esperava isso aí. Olha, olha isso, olha isso, sinfonia. É, ó. Ó. É o mesmo assim, nota mesmo. Olha, é a mesma melodia guerreiros, ó. Os instrumentos todos afinados aqui na Águia, no protocolo Águia. E vou resumir com duas palavras, parabéns. Força, tarefa, Águia, olha ele aí, o trio. Menino chinês, milionário e muso. Todos garrados nas visite top, guerreiros. E começa assim a desbulhada, olha aí. Olha a desbulirada. Essa água estava no radiador, velho? É, só que tem óleo fluido também da cartilhação, que eu tirei. Só a água estava bem suja. Mas a água estava suja, né? Bom, guerreiros, de qualquer maneira, vocês viram aí no protocolo Águia aí, na ocorrência da exterminadora, que agora, revitalização, vai trocar o radiador obrigatoriamente, beleza? Radiador vai ter que colocar novo, não tem jeito. Já estão soltando o óleo do motor aí, ó. Drenagem do óleo do motor. Desperta suspensão, diferencial dianteiro já está no chão. Tudo. Vamos desbulhar ela, arrancar o motor fora, desmontar ela. Enfim, começou a revitalização das visite top. E claro, ela tem o grande vídeo dela. Só a status de que essa aqui já começou. O verdurão aqui está esperando chegar. Uma peça que já chegou. Uma das peças que estavam esperando chegou. Lembra que eu mostrei esse tirante com defeito? Não, não é nem isso que está com defeito aqui. Com defeito a gente já jogou fora. Mas de qualquer maneira aqui, ó. Chegou os tirantes. Ligação recebida, gravação interrompida. Guerreiros, chegou uma peça pra verdurão que é sensacional a peça. Sensacional! Deixa eu mostrar ela primeiro com defeito. Com defeito não. Aqui está a pinça de freio, certo? E esse caninho de freio aqui, ó. Foi... Nem sei de que carro que é aí. Dessa caminhonete não é. Estão vendo? Os dois. Esse aqui, na hora que tirou, quebrou. Olha aí. Olha o perigo, velho. Na hora que tirou, ele quebrou. Estava amassado aí, ó. Quebrou. Ficou só um pedaço aqui, ó. Muito bem, Guerreiros. Olha isso. Olha isso. Netão, como você consegue essas peças, Netão? Made in Japan. 47,314, 35,330. E aqui, 47,316, 35,250. Tube Freembrake No. 6. Made in Japan. Tube Freembrake No. 4. Hã? Made in Japan. Está aqui, Guerreiros. Os caninhos de freio da pinça, originais para verdurão. Guerreiros, está vendo? O Eduardo não sabia que não estava certo isso aqui. Agora vai estar. E aqui os tirantes traseiros, que eu pedi. Olha aí, que beleza. 48,721, 35,051. Made in Japan. Toyota Motor Corporation. Esse também. Toyota Motor Corporation. Made in Japan. Então, Guerreiros, está aqui. As peças que faltavam, ainda faltam os rolamentos da lateral diferencial que estão vindo. Também estão chegando. Beleza? E aqui, na... Aí, Guerreiros, por exemplo. Uma justificativa que demora a pedir peça é isso. A gente não desmonta o carro totalmente. Até porque a gente trabalha por etapa e tal. E aí... E aqui, iceberg, Guerreiros. Vamos lá? Vamos lá? Olha lá. Os forros novos. Olha aí. Os forros novos. Aqui pronto. Para colocar no lugar. O friso, o borrachão lateral foi revitalizado. Olha aí como é que ele ficou. Aquele borrachão lateral. Ei, da minha caminete eu tirei e me perdi. Olha lá, Guerreiros. O borrachão lateral. Sensacional, né? Está vendo aqui? E... E está aqui os forros de porta, Guerreiros. Águia, marcenaria 4x4. Olha aí. Esbitzera. Gostou aí, Esbitzera? Ficou feliz, Esbitzera? Fala nos comentários aí, cara. Está demorando, mas vai caprichando, tá? Vai ficar caprichado. Aí, vocês perceberam que o Fresh Negra não está aqui. Nasceu a filhinha dele hoje. Olha a foto aí do pai fresco. Do novo, a família que acaba de aumentar. Mais uma boca que vai se alimentar aqui da nossa empresa. Portanto, a gente tem que trabalhar com mais dedicação ainda. Honestidade mais agarrada na orelha. Porque temos que alimentar mais uma criança. E glória a Deus a gente vai conseguir. Beleza, Guerreiros? Então, hoje ele está de folga. Eu acredito que amanhã também. Quem sabe essa semana. Então, aí vai acontecendo esse tipo de coisa. Que atrasa um pouquinho e tal, tal. Mas está andando com o serviço. Beleza? Desta maneira, a gente... Depois do status das caminhonetes. A gente começa agora mais um... Pergunte ao Mecânico Netão e ao Mecânico Migg. Vamos! Chegou mais um sapatão. E com ele mais um Pergunte ao Mecânico Netão e ao Mecânico Migg. Mas o Mecânico Migg não veio hoje. Ah! Dentão! Pois é. O Mecânico Migg tinha dentro de estar lá em casa. E o que acontece? Ela vai embora domingo. Domingo, né? Não, terça. Terça. Terça, Guerreiros. Ela vai para Santa Catarina. E aí ela vai ficar essa última semana lá conosco. Portanto, ele ficou lá fazendo companhia com ela. Beleza? E ele não veio trabalhar hoje. Ele não veio trabalhar hoje. Então, gente... Desta maneira, vai ser só eu mesmo. Beleza? Mas fala a verdade. Essa orquestra garbônica aí. É só nesse canal, né, gente? Como bem disse o Dirceu. Nós tínhamos quatro exemplares digníssimos da melhor camionete do mundo. Não é qualquer camionete, Guilherme. Não era qualquer camionete. Era simplesmente a melhor camionete que já inventaram. Existe uma melhor que essa aí? Questão durabilidade, resistência, longevidade. Existe. Eu realmente desconheço. Ah, Netão, tem 70 cavalos. Isso, potência. Tem camionete aí com o dobro de cavaleria que não faz 150 mil quilômetros. Então, Guerreiros, como vem o Dirceu. E não era qualquer quatro exemplares de qualquer carro, não. Não era, não. Existem camionetes em outros países aí? Beleza. Vamos falar assim. A melhor do mundo é uma afirmação um pouco forte pra falar, mas tá no pódio, hein? Se você fizer uma eleição de melhor camionete do mundo, a Hilux e o modelo Garboso tá no pódio. Certeza. Na minha opinião, é a melhor do mundo. Beleza, Guerreiros? E pra gente começar esse sabadão, vamos começar com o vídeo da lenda desse canal. Dimas Godói e sua aventura pelos Volkswagen a ar. Olha ele resgatando uma combosa. Mais uma. Pra ficar juntando poeira. Essa é de sequeira, César. Com menos vira. A roda já vira. A roda vira? Roda já vira. Meu Deus do céu, tem um monte de aranha ali, irmão. E aí, o cara que vendeu tá contente, hein, meu? O cara que vendeu tá feliz, hein? Isso, olha lá. Ah, cachinho, uma abelha. Vem umas abelhinhas. E agora, tem que matar? Se politicamente correto, vão me matar. Vou ter que matar essas abelhas aí. Tá gatada? Tem gatada? Guerreiro, vou falar a verdade. Eu acho que o Dimas comprou esse guincho. Esse guincho é do Dimas, tá? Eu acho que ele não comprou pra fazer frete, não. Eu acho que ele comprou esse guincho aí pra resgatar os Volkswagen a ar. Só pode. Show de bola, Guerreiros. E teremos mais uma participação aqui de um inscrito nosso, o Antônio Ferreira, lá da live. O Antônio Ferreira, dono da Azulona. Eu não vou colocar agora o vídeo dele, que eu vou esperar uma pergunta que ele responde, beleza? E aí eu coloco o vídeo dele. Show de bola, Guerreiros. Como eu falei pra vocês durante a semana, tem um áudio do Eduardo Aranha, o dono da Verdurão. Eu vou mandar pra vocês agora aí, ele assistiu o vídeo do sábado passado e ele ficou realmente emocionado. Portanto, Guerreiros, vou compartilhar com vocês a emoção dele aí, que esse vídeo aqui tá especial. E é o vídeo de sabadão que antecede a centésima live do canal. Então, se você está assistindo esse vídeo, quer participar ao vivo do canal, vamos fazer uma live terça-feira, sem hora pra acabar e com links ao vivo. Eu vou mandar links ao vivo pros inscritos pelo WhatsApp, pelo número 669... Qual que é o número? 99036265. Beleza? Vai estar na descrição do vídeo, esse contato aí, acho que já tá, o contato de vendas. E aí, quando tiver boné pra vender, chaveiro, essas coisas, vocês vão comprar por este número. Beleza, Guerreiros? Então, não tem hora pra acabar a live da próxima terça-feira. Mas, neste número, eu vou divulgar durante a live, óbvio. Quem quiser participar, eu vou mandar o link pra ele pelo WhatsApp e ele entra pelo WhatsApp e pelo e-mail. Eu já divulguei na live passada. Beleza? Já divulguei na live passada. E eu acho que eu vou canalizar todo mundo do WhatsApp. Eu vou, durante a live, a gente vê isso aí. Beleza? Mas agora, vamos escutar o áudio do Eduardo Aranha. Bom dia, Netão. Bom dia, turma. Tudo bom? Nossa, fiquei emocionado com o vídeo. Fiquei muito, muito feliz de ver todo o processo e o cuidado que vocês estão tendo. Na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse ter um carro que fosse ter tanto cuidado assim. Tô realmente muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Não vejo a hora de, quando for retirar o carro, conhecer o Netão e a equipe pessoalmente aí. Vai ser uma grande honra de, além de ter meu carro com assinatura da oficina, ainda conhecer pessoalmente vocês. Muito obrigado, viu, gente? Bom dia aí a todos. Dá uma satisfação muito grande pra gente, né, Guilherme? Fazer um serviço como esse. Realmente, eu digo pra vocês, dá uma satisfação. Como eu falei pra vocês, é uma satisfação e é uma responsabilidade muito grande. A gente tenta prezar pelo melhor sempre, pra atender todas as expectativas. Ainda mais o Eduardo, que vai fazer camping com ela, vai andar pelo Brasil. Tem que fazer um serviço diferenciado. Não só dele, todas as camionetes aqui. Vocês viram a iceberg aí? Vocês viram cada detalhe, Guilherme? O Alex tá a semana inteira trabalhando esses forros de porta. E aí a biela nasceu. E aí agora a biela nasceu. Portanto, a gente... Ele tá de foco esses dois dias. Não vem esses dois dias. Ele tem licença pra eternidade. Fazer o quê? Não podemos... Mas vai ficar boa. Vai ficar nota 10 aí. Se as outras ficaram nota 10, aí vai ficar nota 12. Beleza? Show de bola, Guilherme? Agora, a gente começa mais um... Não, ainda não vou começar as perguntas ainda não. Não tem a turma do Geraldo. Aí a turma do Geraldo era o Geraldo. Quem que era mesmo? O Hipólito. E o... Quem que era o outro? Eu esqueci aqui agora. Quem que era o Geraldo, Hipólito e o... Lembra aí, fala nos comentários. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos completar o trio do Juninho. É o Juninho, o Nadar e o Merdeiros. Isso mesmo. O Merdeiros. O que que o Merdeiros falou? Aí está muito claro. Naquele vídeo da Amarok, ensinando a reconhecer carro batido. Você está muito claro. Por que aquele cliente comprou aquele carro? Hein, Merdeiros? Hein? Aí está muito claro. Como eu disse naquele cara, eu não sei exatamente o contexto daquela caminhonete. Mas pelo que eu me lembro, a gente comentou aqui, se eu não me lembro, ela foi comprada recentemente daquela caminhonete. Mas enfim. Muitas pessoas se enganam com a caminhonete como aquela. Mas o Merdeiros, ele é o cara, né? Da turma do Juninho e do Naná, esses caras manjam pra caramba. Ele falou. Aí está muito claro. São defeitos grosseiros. Quero ver e identificar que o serviço tem efeito de qualidade. Esses defeitos aí são muito óbvios, muito claros, explícitos, grosseiros. Só não nota que é completamente beócio. Desculpe. Não, bom de teatro. Obrigado. O Merdeiros postejando na internet. Se quem não nota é completamente beócio, eu diria que você é um cara completamente chato. Só implícito. Cara, o que pra você é claro, com certeza pra outra pessoa não é. Eu tenho certeza que se eu te der uma linha de tricô aqui, de crochê e aquela agulhona, você não consegue fazer nenhum tapete. E tem mulheres que fazem sem nem olhar. E aí? Você sabe o que são habilidades distintas? Merdeiros. Então não fala isso, cara. E por último, e quem disse pra você que esse vídeo era técnico? Esse vídeo é pra leigo. Você é um beócio mesmo, né? Esse vídeo é pra leigo. Como que eu posso ver um vídeo pra leigo com parte técnica? Esse canal aqui não é técnico, esse canal aqui é pra dono de caminhonete. Esse canal aqui é pra dono de caminhonete saber como a gente trabalha aqui na oficina. Aqui na escola mecânica. Merdeiros. Poxa merdeiros, você tem uma bolsejada agora, hein, meu filho? É vocês ficando tudo envolvido. O seu, o Juninho, o Naná, tudo envolvido, né? Toda semana eu venho me bostejar aqui. É isso? Sai pra lá! Sai de mim! Ô, Guedes, o que vocês acham de toda semana eu botar um comentário como esse aí? Hã? Pra dar uma coisa. Vamos lá, Guedes, agora a gente começa com o Alfredo Atanabe. Vai junto no porquinho diferencial traseiro ou só silicone? O meu tá com ele já daí, vou ter que abrir. Alfredo, só silicone, cara. Só silicone. Mas você viu aí no vídeo, você tem que tirar a ponta de eixo fora, soltar o mecanismo do freio de mão, soltar o caninho de freio, se for o caso, tiver ABS, tem que soltar o cabo do ABS, solta as duas pontas de eixo, solta o cardan, solta a volta, tira ali. É fácil pra quem sabe, né? Aí se tiver muito contaminado, tem que fazer como foi feito na verdurão, tirar fora a carcaça completa e lavar, certo? Mas silicone, preto e show de bola. Silicone, bom. Coloca silicone, bom. Não parece que silicone de R$7,00 é não, que não se engane. Hoje, como é que as pessoas conseguem se enganar, né? Com silicone de R$7,00, com aditivo de radiador de R$4,90. Poxa vida, o cara tem que ser muito beófilo, né? Audi Race TSI. Colônia Tão, tem uns W4 Flex 2015, 84 mil quilômetros. Percebi que em seis meses, 7 mil km mais ou menos, ela rodou, ela baixou uns quatro dias de arrefecimento. Isso é normal? Audi Race, cara, não é normal. Não é normal. O que é normal no sistema de arrefecimento é a água fazer... O nome do reservatório, o nome científico é reservatório de expansão do arrefecimento. Olha o nome. Reservatório de expansão. Porque quando a água, na temperatura, ela expande. Ela vai um pouco de água pra lá, volta, vai e volta. Entendeu? Portanto, você tem que ver se baixou mesmo ou só tá o reservatório de expansão cheio ou vazio. O interessante pra ver é no radiador o nível. Você ficar na dúvida. Mas se estiver vazando, de fato, tem algum vazamento. E pode ser na bomba d'água, tá? Dá uma olhada na bomba d'água dela aí, nessa quilometragem. Dá uma olhada na bomba d'água se não tem marca de merejado de água. Gente, ou melhor, guerreiros, arrefecimento, fluido de freio, direção hidráulica e óleo de câmbio e diferencial, não abaixa. Não abaixa. Eu quero que o Juninho, o Naná, o Merdeiros e o Boris venham me provar que abaixa. Me prova. Então, se tiver vazamento só, mas vazamento tá certo? Vazamento tá certo? Funcionamento? Vou melhorar a afirmação. Se o sistema de arrefecimento, direção hidráulica, câmbio, manual automático, sistema de freio, se tiver com seu funcionamento normal, sem nenhum vazamento, ele não baixa. Não consome. Portanto, toda vez que eu vejo, como eu falei pra vocês, naqueles vídeos shorts de troca de óleo de câmbio, guerreiros, tem vídeo que já tá batendo 2 milhões de views. É cada comentário merdeiro da vida, é cada comentário naná da vida que vocês têm que, nossa. E aí, alguns falam, no manual tá dizendo, se baixar é pra completar. E baixa como? Se não se consome. Não abaixa, gente. Esses sistemas que você tem aqui, não abaixam o óleo, só se tiver vazamento. Então, você tem que arrumar o vazamento e trocar o óleo. E como vai ter um vídeo de S10 em breve no canal aí, trocando o câmbio, aquela camionete, né? Eu explico. Você troca o óleo do câmbio, não só pela quilometragem, e sim também pra você monitorar o estado do seu óleo, pra mudar o aspecto. E é tirando o óleo, né? Você tirando ali, trocando o dedinho, olhando. E geralmente, você tira o dedinho, vai estar limpo em cima. Porque a sujeira sempre se concentra embaixo. Quantos já aconteceu aqui? A gente olha em cima, tá limpo. O solta pra trocar, tá sujo. Já aconteceu vários. Então, 50 mil, troca. Diferencial de S10 tem problema? 10 mil. Agora a gente tá resolvendo, porque ele alongando o suspiro, aí vai durar mais tempo. Beleza? Então, Aldirace, cara, não pode baixar, tá? Não pode. E nesses termos que eu falei. Carlos Silva. Hashtag Socorro Netão. Ó, Guilherme, agora é a hashtag Socorro Netão, tá? Quer falar comigo? Quer uma pergunta? Socorro, hashtag Socorro Netão. Fala, Netão, beleza? Um grande abraço. Um grande abraço ao Mig. Hoje o Mig tá com a tia dele. Assisto todos os vídeos do canal BDA Top Gun. Netão, tem um Hilux 1415 Limited. É uma máquina. Então, a questão. Já percebi que ao passar em quebra-molas, a mesma fiquem declive, ao acelerar, ela tem um delay na aceleração, na reaceleração. Demora um pouquinho até entrar a marcha. O que pode ser? Pode me ajudar? Sou um espectador da Cido e gosto muito de seus vídeos, Sabadão. Virei fã e meio vídeo assistido. Carlos, sou de Rurópolis, Pará. Moro em Barzília. Ó, o Carlos assistiu meio vídeo e ficou fã. Carlos, cara, você tem uma caminhonete pra mim, uma das melhores que tem. Limited 1415 é máquina. Eu faço a pergunta de um milhão de dólares pra você. Como é que tá a descarbonização, limpeza de tanque, óleo e filtro? Como é que tá toda essa parte aí? Filtro da turbina, filtro de ar. Tá tudo organizado? Tá tudo certo? Se tiver... Aí o que você faz? Você... Cara... Não pode ter delay. Não tem esse delay. Deixa eu pensar... Não, não tem esse delay. Não tem. Dá uma olhada nisso que eu falei aí, primeiro. Tá tudo organizado isso aí. Descarbonização. Ah, nunca fiz descarbonização, né, então. Tem que fazer, então. Limpeza do tanque, nunca fiz. Eu botei um short essa semana aí de limpeza de tanque. 120 mil quilômetros de um caminhonete pro tanque sujo. Então tem que fazer. Beleza? Faz isso aí. O combustível que você tá usando. Coloca o Max S10 no tanque também. Limpa o tanque, coloca o Max S10. Beleza? O Bardal Max S10. Esse aqui, ó. Coloca ele. Este, ó. Eu acredito que esse tipo de... Esse tipo de solução vai tá resolvendo seu problema. Beleza? E, claro. Limpa o tanque. E se você ver que o tanque tá muito sujo, troca de posto. Daniel S10. Então, a minha é 13,3. O pico é o borro? Daniel, a sua caminhonete é justamente a caminhonete da transição. A 12,3 é ruim. A 13,3 é aquela da transição. A 14 em diante que é boa. Cara, a única forma de olhar pra você ver lá se a borrachinha for laranja. Procura... Esse vídeo aqui, ó. Eu explico certinho as borrachinhas. Se você ver que é laranja, é o bico bom. Se você ver que a borrachinha preta, é o bico ruim. Se bem que é 13,3. Já tá com 9 anos de uso. Eu acredito que já foi trocado, sim. Já deve ser o bico bom, que é o laranja. Mas, se tá com a borrachinha preta até hoje. E não tá com nenhum sintoma. Então, meu amigo. Não esquenta o pote por enquanto. Tá funcionando. Quando der por aí, você vai. Comprar 4 no na concessionária. Coloca a borrachinha laranja. Beleza? Fabiano Ribeiro. Bom dia. Eu sou a Lúcia 2007. Diesel. Quando vou subir em serra, acende luz. Pode ser. Fabiano. O câmbio é resfiado pela água do radiador. Certo? Lá dentro do radiador de água do motor. Tem o radiador de óleo do câmbio. Dá uma olhada no seu radiador. Se não tá sujo. Inclusive, se faz tempo que você não dá manutenção no radiador. Manda tirar fora. Lá vai envaritar. Troca o fluido. Certo? E coloca novamente. Claro. Eu estou entendendo que o câmbio tá com óleo novo. Se não, você também tem que trocar o óleo do câmbio. Beleza? Então, eu trabalho. Vai trocar o óleo do câmbio e fazer a manutenção no radiador. Lavar. Varetar. Aditivo novo. Reiros. Câmbio automático. A água do radiador é mais importante ainda. Por quê? Porque o radiador de óleo, se ele furar, entra água dentro do câmbio. Mais um motivo para trocar o óleo do câmbio. Se você troca, você vê que o óleo poderá estar contaminado com água. Entendeu? Então, tem que fazer uma manutenção no radiador e ver o óleo do câmbio. Fábio Rabelo. Netão, se eu conseguir tirar a minha dúvida, ficarei agradecido. Comprar as 10 cabinecidas de 2019. O caminete era da família. Está com 20 mil km. Dentro do câmbio do câmbio por quilometragem ou por tempo? Se alguém quiser responder, eu fico grato. Fábio Rabelo, que pergunta difícil, cara. Ela é de 2019. Está com 3 anos de uso, mas tem apenas 20 mil km. Pelo manual, tinha que trocar já. Ô, Fábio, cara. Na sua responsabilidade, não na minha, eu esperaria que era das 40 mil km. Olha o original, não precisa trocar. Se eu andou apenas as 5 mil metais, deve ser bem cuidado. Eu não trocaria da minha caminete. Eu não trocaria. Espero que ele tenha 50 mil e trocava. Beleza? Netão, mas e o tempo, Netão? É que o óleo do câmbio, que eles, como o óleo do motor, ele tem vários contaminantes, e o óleo do câmbio não tem. Aquilo que eu falei no começo, que o óleo do motor não abaixa, que o óleo do câmbio não abaixa. Entendeu? Que o óleo do câmbio não abaixa. Então, eu diria o seguinte. Eu não trocaria. Eu não trocaria. Eu esperaria entrar 50 mil km. Beleza? E o Fábio Rabelo continua. E outra pergunta. Alguém poderia me tirar uma dúvida? O óleo de diferença da S10, capim simples, manual, é trocado de quantos, quantos mil? E o óleo da caixa de quantos, quantos mil? Fábio Rabelo, o diferencial do dianteiro da S10 tem que levar com 10 mil km ou 20. Você vê essa daí o quanto que tinha de água dentro, certo? Não sei se é o caso da sua. Mas o óleo de transmissão troca-se geralmente com 50 mil km. Na S10, o dianteiro eu recomendo com 20. E o traseiro pode ser 40, 50 mil ali. Você tem que ir inspecionando. Mas de forma geral, o óleo de transmissão é trocado com 50 mil km, inclusive de câmbio automático. Beleza? Fernando Baez. Mas, ai meu velho, excelente trabalho da equipe. Uma pergunta. Por que quando eu coloco 4x4 fica roncando? Parece que é o diferencial dianteiro. O que faço? Fernando, cara. Cara, se fica roncando, tem rolamento estourado, cara. Então, manda arrumar, manda abrir antes que estrague mais coisa. E se o rolamento chegar de estourar, ele acaba com tudo. A S10 que vai, em breve vai estar no canal trocando o câmbio, a S10 branca. Aquela S10 lá estourou o rolamento e detonou o câmbio. Detonou. Ai eu falo que precisa trocar o óleo pra inspecionar esses fatos que acontecem com os mecanismos em questão. No seu caso, é o diferencial. Portanto, tá roncando, manda abrir. Manda abrir. Ah, detão abrir e não tinha nada. Beleza, glória a Deus. Manda abrir, lavar, coloca um óleo novo, fecha novamente. Se tiver folgado um enrolamento, troca os 4x4, beleza? Aí você tem que ver, e você tem que ver onde tá vindo o ronco. É do diferencial ou da caixa de transferência? Ou da roda? Enfim, fazer uma revisão não vai ser determinada onde vem o ruído, o ronco e esse componente se aberto e revisado. E se os outros componentes adjacentes, que é a caixa de transferência, cubos, roda livre, faz tempo que não foi revisado, aproveita e dá uma geral. E eu peço sua atenção agora, porque teremos uma pergunta deveras interessante. Na verdade não é uma pergunta, é um depoimento interessante. Olha só, Fred Franceschi falou assim, ó. Olá, Netão, preciso de uma orientação sua. Tem um SW4 1415 diesel. Levei hoje na autorizada para fazer a revisão de 60 mil quilômetros. Me entregaram o carro e fui sair. No portão da autorizada, observei a luz do óleo acesa. Minha terra é e voltei. Chamei um rapaz que me atendeu e o mecânico disse que quis colocar óleo no carro. Meu carro funcionou sem óleo. Cheguei meu gerente e ele mandou colocar óleo no carro. Ligou meu carro, ligou o carro, ouviu barulho e disse que não tinha problema. Porque o carro não tinha dado giro alto no motor. Quero saber de você se isso pode ter causado algum dano no motor e o que você me orienta a fazer. Pessoal, que situação, né gente? Isso aí é passível de encontrar várias pessoas. Primeira coisa que eu vou dar aqui uma dica para o Fred e para todos vocês, que fez a troca de óleo. Se atente à luz do óleo. Se deu partida em 5 minutos, não apagou, desliga e vai ver o nível. O pecando pode ter que descontar o óleo. Olha aí. Isso aí já aconteceu até dentro de concessionária, já que eu trabalhava, já aconteceu. E o carro também não estragou, Fred. Eu não sei exatamente a distância do portão, mas eu acredito que não passou de mil metros, certo? Não passou de mil metros. Mas eu acredito. Todo óleo, ele tem uma película, né? Todo óleo, ele precisa criar uma película nas festas móveis, principalmente na partida a frio. Portanto, como você andou pouquíssimos metros sem forçar o motor, esta película, teoricamente, teoricamente, protegeu o seu motor verdadeiramente. Mas existe dois lugares que são críticos. O primeiro é o comando de válvulas e o segundo, o eixo da turbina, que podem ter sofrido algum desgaste, alguma coisa ali que levaria um milhão de quilômetros, vai estragar com 300 mil, por exemplo. Uma cimentação pode ter sido perdida, é como uma erosão, né? Uma moçoroca está aqui, ela tirou o asfalto. Vamos falar do asfalto. O asfalto está aqui. Abriu um buraquinho no asfalto assim, na chuva, tampouco, não podia estar um buracão, porque ali vira infiltração e começa a abrir. Mesma coisa a cimentação do material de proteção nas marcas móveis do motor. Onde o rotor seco, talvez, existe a possibilidade de ter riscado. Mas se funcionou bem, eu acredito que não tenha dado esse problema. Você citava na concessionária, com certeza você usou o óleo original anteriormente. E o óleo vai criar um filme de proteção, certo? Vai criar um filme de proteção. O que eu faria se fosse você, era fazer um termo de compromisso do gerente, assinado em cartório. Se essa caminhonete der qualquer tipo de problema em turbina, em comando de válvulas, num período aí curto de tempo, é meio que imprevisível, cara. Porque ele não pode assumir uma garantia vitalícia. E abrir o motor por causa disso também, eu não sei se seria viável. Você tirar o original do motor. Nossa, que situação, hein? Que situação. Rapaz, cara, Freds, cara. Eu não gosto de prejudicar ninguém. Que erros, gente? Fales acontecem. E graças a Deus é uma Toyota. Bem cuidada, por 60 mil, 2015, tenda a concessionária. Freds, igual eu falei pra você, cara. Eu acho que seria interessante o termo de compromisso aí, de pelo menos 300 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, das caminhonetes ficar sob responsabilidade deles nessa parte de motor aí, de eixo de turbina e comando. Se der problema nessas partes, é por causa desse acontecido. Não necessariamente mais fazer o quê? Existe uma responsabilidade, entendeu? Mas de qualquer maneira, o mecânico tem que colocar óleo, mas a gente como proprietário vem pra não passar por isso, entendeu? Porque chegar lá, eu tenho quase certeza que eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar, vão alegar várias coisas, eles não vão poder dar garantia. Com certeza sua caminhonete deve estar com 600 revisões carimbadas, não é isso? Rapaz, que situação. Rapaz, chega lá e conversa com eles, fala, olha, o que também deve continuar vindo aqui, se tem um problema de vazamento de motor, de turbina, de comando, de falta de lubrificação, cílios do óleo, vocês sabem que vai por causa disso. Eu, se vocês vão, você tem que saber que faz isso, por exemplo, é assim, isso é igual um bluzinho. Ah, e esse bloco, tem aqueles balançadores na lateral ali. Lembra que eu já falei que aqueles balançadores também podem riscar? também é um terceiro ponto crítico desse motor aí. Você pode ver que a da Verdurão está até isolada. No grande vídeo dela, vocês vão ver isso, eu explico bem certinho no vídeo dela. Porque esse balançador desse bloco aí, também dá esse... é passível dessa... desse risco. Então, Fred, chega lá, fala com o gerente, fala, cara, o que você vai no meu lugar, cara? É que a mulher tem que cuidar numa relíquia como essa aí. Acontecer isso é uma fatalidade, é uma fatalidade. Então, conversa com eles e fala para eles, saber que se há algo assim que o motor, mesmo fora da garantia, foi por causa disso, e você vai ter que arcar. Fala claramente, português, claro. Talvez não aconteceu nada, e eu acredito que não aconteceu. Fred, eu estou indo para o pior cenário possível. Na minha opinião, eu compartilho com o gerente aí, eu acredito que não estragou o seu motor. Eu estou falando que nesses três lugares, existe a possibilidade de ter falta de notificação, que são os mais distantes, né? São críticos nesse motor aí. Então, fica essa dica aí. Vai lá e conversa com eles, e pede uma responsabilidade deles. E você agora, não sei se está trocando óleo com 10 mil, basta trocar com 5 agora. Pelo menos nessa próxima troca, nas duas próximas trocas, troca com 65, com 70. Para monitorar o óleo, se ele não está saindo com pó de ferro, alguma coisa. Não é tão difícil, vai ser pó de ferro. Não, eu estou lidando com o pior cenário possível. Mas, eu acredito que dá para você, pelo menos exigir ali, uma, uma colaboração deles. Beleza, Fred? Jonas Stenbach. Bom dia, Netão. Tem um SW4 93 2.8 diesel, e vi um vídeo seu, que a temperatura dela não pode passar do meio. Tem que ficar um pouco antes do desenho, e a linha ela quase passa do desenho. O que pode ser que eu tenho que trocar? Valeu, Netão. Parabéns pelo seu trabalho. Aí, espero um dia poder levar a minha, para dar uma geral de sua oficina. Valeu. Beleza, Jonas? Seja muito bem-vindo, cara. Jonas, a sua caminheta deve ser radiadora original, certo? A minha, e as outras que eu estou mostrando, está com radiador, da Master Cooler, um radiador de alumínio. Esse radiador, ele trabalha bem mais frio que o original. Portanto, se a sua estiver passando um pouquinho, um pouquinho, do meio, dá uma olhada no radiador, na temperatura, manda fazer a manutenção do radiador, como eu falei anteriormente, ou, se depender do estado dele, se for original ainda, liga na Master Cooler, tem contato aí na internet, fala que você viu o anúncio, viu a indicação aqui do BDA 4x4, aqui na Águia de Sinop, e eles vão te mandar o radiador aí, e coloca o Master Cooler, que vai trabalhar mais baixo. você viu na minha, você hoje, se assistir esse vídeo, você viu na Exterminadora, então, trabalha mais frio sim, beleza? Mas é o radiador que tem que colocar de alumínio. Tranquilo? Luan Jonas, hashtag Socorro Netão, gostei demais do final, quando o Netão construiu o rapaz, de renda de 5 mil reais. Eu também concordo com o Netão. Eu queria saber se uma renda de 2 mil, até 1.500 reais, morando de aluguel, pagando os 400 reais por mês, se compensa a Rai Luz, aqueles modelos, 2002, 2004, 3.0, semi garbosa. Luan Jonas, não, não compensa, cara, não compensa, não, não dava manter, não dá pra manter. E faz o seguinte, agora é a hora que eu falei com o Antônio Ferreira, e ia responder um escrito, que falou sobre renda pensal, versus caminhonete. Beleza? Então, vamos escutar o Antônio Ferreira agora, em seguida eu comento mais, beleza? Então escuta o Antônio Ferreira aí. E aí, bom dia meu amigo Netão, tudo bem? Aqui é o Antônio Ferreira, igual eu te falei, né? Estou fazendo esse vídeo aí, em função daquela dúvida que o inscrito teve de ter um carro diesel, manter o carro diesel com 5 mil reais de média de renda, né? E como é o meu caso, e eu acredito que seja o caso de várias pessoas do canal, eu resolvi fazer esse vídeo, que eu estou completando agora esse mês, um ano que eu estou com a Azulona. e passar a experiência, né? Por exemplo, eu moro aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A experiência de manter com peças, manutenção, a parte de técnica, né? De ter o mecânico para poder fazer o serviço. E eu resolvi fazer esse vídeo em decorrência disso. Então vamos lá, vou passar agora para a câmera da frente, né? Para poder ver se eu consigo aqui mostrar melhor para vocês qual é a situação aqui da Azulona, né? Vamos lá. Certamente que sim. Bom, continuando aqui, né, Netão? Essa é a Azulona, né? Está aí uma Hilux SW4 1993-94 que tem 290 mil quilômetros rodado no painel e eu não acredito na rodagem. Ela está mais com cara de carro de 400 mil quilômetros, uma coisa assim, entendeu? Para mim, aquela... não condiz com a realidade. sabe do carro, né? Então é um carro 93-94 que eu, quando comprei, já tinha a consciência de que um carro diesel a manutenção é mais cara. Então eu paguei nesse carro aqui 36 mil reais. Foi muito barato um ano atrás. Por quê? Porque é um carro que está usado, você vê que não é os filé, né? Tem as etiquetinhas ali, mas olha o cofre do motor. Está feio o cofre do motor, tem uns plugs aqui que para mim foram refazendo o chicote e agora ficaram algumas coisas, eu tenho que refazer isso. Mas as manutenções principais, então, alternador, motor de arranque, eu botei novo. teve aquela situação do cabeçote, eu comprei um cabeçote Mando, que é a primeira linha e botei aqui, foi 4 mil reais. Entendeu? Filtros eu troco constantemente, igual você diz aí no canal. Ainda não consegui botar o radiador, né? Porque a pancada que foi aqui de início aqui foi muito alta, então a pessoa que for comprar um carro desse, eu tinha 45 mil, gastei 36 mil para comprar o carro e o que eu guardei não era suficiente para fazer tudo de manutenção que tinha. Então a pessoa que for comprar um carro desse, tem que fazer todas essas contas. Eu fiz as contas baseado num carro a gasolina, que foi minha praia a vida toda. Mesmo sendo motor V6, igual eu tinha o motor V6, seis cilindros em linha, sempre foram meus carros, foram ômega, opala, seis cilindros, eu gosto sempre de motores grandes, porque por causa do meu trabalho, eu tinha que fazer deslocamento muito longos, né? Então motores grandes te proporcionam uma melhor segurança no deslocamento em estradas, né? Eu morei 10 anos em Brasília, a família estava aqui, a filha fazendo faculdade no Rio, então eu constantemente tinha que fazer esse percurso Rio-Brasília. Então era ômega, era pageiro V6, esses foram meus carros. O último foi a pageirinho. Então a pessoa que tem 5 mil reais e vai comprar um carro desse aqui, não aconselho comprar um carro desse aqui com tecnologia dessas eletrônicas, entendeu? A partir de 2006, esses carros são eletrônicos, né? Não aconselho, sabe? Porque se esse aqui já tem um custo mais alto do que os meus V6, eu fico imaginando esses de eletrônica, né? que eu fico vendo aí no canal. Viram o que o Antônio Vieira falou? O que que ele passou? Ele tinha um dinheiro, ele comprou a camionete e deixou um dinheiro para revisão. Ainda assim, o dinheiro da revisão não deu para fazer tudo. Por causa da surpresa do cabeçote e outras coisas mais. Você viu ele falando no vídeo, certo? Essa marca mando de cara, de cabeçote é boa, outras coisas eu não gosto muito não. Mas de cabeçote pode colocar. Então, Lonjonas, não compensa, cara. Tem que comprar, tem que melhorar a renda, dá um jeito, jogar na Mega Sena, mas não dá. Eu sei, gente, igual eu estava conversando com o Dono Ferreira. Aqui, vocês assistem o canal com o mês, todos ficam empolgados, né? Quando eu comecei a ver os canais de YouTube, de mecânica, para montar o BDA, um bom escritor, tem que ser um bom leitor. Um bom YouTuber, tem que assistir vídeo na área que ele quer fazer vídeo. Eu assisti bastante vídeo de mecânica, bastante vídeo mecânica. Rapaz, eu estava me simpatizando com... com uma areia. Ah, que nojo! Tanto vem vídeo de mecânica, está conseguindo simpatizar com uma areia. É mesmo, eu quero injustiçado. Mas depois eu fui analisar os fatos, esse negócio de estar falando que ele é injustiçado, que tem que saber mexer, depois contra ele mesmo. porque todos os outros carros não dão aquele monte de problema. Esse negócio de falar que é por causa de mecânica, não é nada. Mentira, o carro é ruim mesmo. Por que todos os outros carros não tem essa incidência de problema? Porque o projeto é bem melhor, o carro é melhor. Então, toda defesa que é feita com uma areia, para esse modelo cabuloso da vida, e toda defesa que é feita, no final das contas, tudo o que você fala será usado contra você no tribunal. Porque se precisa de um mecânico lá no Monte Nepal para fazer a revisão, o carro é ruim. Se não tem acesso a informação, é ruim também. Então, olha só o que acontece. Então, eu assisti e falei, nossa, é mesmo, um marea injustiçado, Five Tech, olha que nome bonito, Five Tech. O Diogo mesmo gosta de uma areia que se eu não segurar nem comprar uma areia. O que tem na oficina ali, você até não vê, vai ser no vídeo que eu estou testando a camionete, vocês vão ver em breve aí, eu estou testando e passa uma areia assim, azul. Aí tem um amarelo e cinza, o flash deve comprar aquele amarelo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu fiquei empolgado, quase que eu estou padrando com uma areia, imagina vocês. Então, e falando de carro bom, agora, Toyota, carro bom. Como eu já falei, eu não sou puxador de sardinha, mas toda a lista de melhores carros tem Toyota. Toda a lista de piores carros tem Fiat e francês. Por quê? Olha na internet aí, não confirme não, vai precisar na internet aí. Então, Luan Jonas, vocês assistem o vídeo aqui, vocês ficam empolgados. Como eu falei para o Antônio Ferreira, gente, esses donos dessas camionetes aqui, eles faturam milhões por ano, milhões. Entendeu? As safras de soja vivem coisa milionária. É um número que a gente não faz nem ideia. A gente não faz nem ideia dos números que esse pessoal movimenta. Então, para eles com a camionete aqui, eles precisam de uma moto para nós. Entendeu? Trocar uma peça cara com a camionete para eles não é nada. Entendeu? Então, vamos curtir, né? E vamos... Só que eu também sou a favor daquilo que eu falo. Tudo que hoje é real um dia foi sonhado. Jonas, o que você tem que fazer é inverter e vai ter querer comprar camionete agora, vale fixe. Um... Eu vou te contar um... Tá chegando nos 100 mil inscritos, né? E uma das... Das histórias da oficina, eu sempre gostei de Maverick, Tojão, V8, Carlos Leutão da década de 70, né? Os Muscle Car brasileiros. E no dia que eu sei da Orião que eu fiz o acerto, no dia que eu fiz o acerto, eu peguei o checão Zão, que eu fiz. Checão. 2002. 2002. Coloquei no bolso e fui passear com o checão. Nominal. Já pensou? Checão da funcionária torta da cidade? Quem que me pegaria? Cheguei um amigo meu lá pra conversar com ele e falar, ó, vai, tem um assinal botar o sino e aí o cara sai embora mesmo, porra, cara. Chega lá, manda o telefone, enfim, despedi dos amigos. Chego lá, chego o Mavericão, Azulzão, uau, vence. Você quer dizer que o cara falou tanto, o cheque que eu tinha no bolso era o valor do Maverick. era o valor do Maverick. Maverick, azul marinho, metálico, rodou na gaúcha, pneu dessa lagoa, oito polegadas na traseira, roda gaúcha, roda gaúcha, roda gaúcha, cromada, lindo, V8, lindo. Cara, eu cocei pra pagar aqui, você acha que o cara não aceitava o cheque da Orion? Eu endossava ele lá, eu não endossava ele, você quer que eu não pegava? No máximo, porque ele falava vamos lá no banco trocar esse cheque e a gente precisa dar conta. Eu olhei aqui o cheque, esse acerto, mas o dinheiro do Fusca foi o que eu montei a oficina. Eu vendi o Fusca, mas o acerto da Orion que eu montei a oficina. Ele pegou e olhei assim, olhei e falei rapaz, acho que não está na hora de comprar esse carro. É melhor eu me qualificar, melhorar, depois eu penso em comprar um carro como esse. Quinto efeito, graças a Deus não comprei, com dor no coração e montei a oficina. Entendeu, Jonas? Entendeu, Luan? O que eu quero dizer? Vai tentar dar uma melhorada no profissionalismo, uma evolução profissional, uma qualificação e aí sim você parte para comprar uma caminhonete. Você vai ter sua caminhonete, tenho certeza. Receba, receba, receba. Michael Pesa Vento, bom dia, Netão, Ninguém que resumiu BDA. Ótimo final de semana a todos. Serviço top de qualidade superior. Vou resumir com uma palavra, nota 10. aí ele fala aí dos acontecimentos diferencial, tal, tal, tal. Michael Pesa Vento, eu quero que você faça o seguinte, não tem o nosso meme, vou resumir com duas palavras, para, vem, esse meme aí, E vou resumir com duas palavras, para, vem. Então, Michael Pesa Vento, você vai fazer o seguinte, pedindo do Netão, pede para a Rádio Patrô te filmar, você tenta imitar o cara do meme, aí você vai falar bem assim, ó, e eu vou resumir com uma palavra, nota 10. Aí você fala bem rápido para se transformar em uma palavra, beleza? Aí, você me manda e vai virar meme. Show de bola? Que nem virou do Cedric. Não sei. Que nem virou do Dimas. Que nem virou do Diceu Ligeirinho. Show de bola? Rony Clay Aguiar, hashtag Socorro Netão, a partir de que mês posso ligar para ajudar a revitalização do meu lanterna verde? Residência do 493. Moro no Pará, há mil e três anos daí. Tchau, obrigado. Rony Clay, liga no número que eu falei no começo, aí está aí no Vendas, aí tem dois números de celular aí de atendimento, aí tem três números de oficina aí na descrição. Se você não conseguir falar na oficina, está aí na descrição, três números de excesso, os três pode falar. Rony Clay, mas se for para revitalização, só no que vem agora. agenda, porque já tem gente ligando para o ano que vem. Já tem duas, tem três encaminhadas para o ano que vem. As duas, as duas, três que agendar primeiro vai ser atendida, beleza? E aí você tem que falar, você quer um descarbonismo, você quer uma revitalização, como essa da Vendurão aí, trocar as peças, tal, sem desmontar a caminhonete inteiro, aí você vê o que você quer fazer, beleza? Rubens Peruso, hashtag Socorro Netão, troquei os fluidos e óleos da minha estrada de vento de 2014, menos o do câmbio. No entanto, quando fui completar o óleo de direção com a sobra no frasco, vi que era um óleo Repsol da caixa de marcha. Pode dizer, Netão, ou o Dom da oficina fez abraço de vitórias. Eu falei, eu fiz pi aqui, mas eu falei merdeiros, né? Fez uma merdice. Esse óleo aqui que ele colocou, eu acredito? Esse óleo aqui, todo o óleo Dexon 3, que é o caso desse, ele vai para toda a direção hidráulica, quanto para câmbio, entendeu? Está certinho. O cara não fez merda não, o cara, ele foi além, ele tratou o seu câmbio, o seu óleo de direção com o melhor que tinha no mercado. Esse aqui é um dos melhores que tem no mercado, guerreiro, semisintético e tudo. Então, esse óleo Dexon 3 vai em câmbio automático e vai em direção hidráulica. Tá, guerreiro? Então, pode ver que alguns fracos e outras marcas, olha lá, ó fluido para direção hidráulica e câmbio automático. Nesse daqui da Repsol, está só caixas automáticas, mas vai para a direção e excede todos os parâmetros, todas as normas que um óleo de direção necessita para trabalhar bem. Beleza? Então, fica tranquilo que o cara caprichou no seu caminhete, beleza? E o óleo do câmbio tem que trocar, meu filho. Não vai dar uma de seguidor do Boris aqui, não. Você faz merdeiras. Trilha da 2M. Netão, me ajuda. Se possível, tem um Raylux 2020 e moro no interior do Mato Grão do Sul. E aí, eu mesmo faço algumas manutenções. Então, não estou conseguindo acertar o freio de mão dela. Já regulei dentro da alavanca e não resolveu. Tem guarda na roda? Traseira? Sim, senhor. Trilha da 2M. Ô, trilha, cara, primeiro você vai na roda. Não é na alavanca. Alavanca você vai por último. se não você estraga o cabo. Vai lançar o cabo, vai ficar tensionado demais. Primeiro, regulagem de freio de mão, você começa pela roda. Então, desfaz o que você fez na alavanca, regula a roda. Mas antes de regular a roda, regular a roda, certifique-se que tem o sapato de freio, a lona, a fibra ainda. Uma vez na Orion lá, na concessionária, um mecânico novato lá, na revisão, que ele falou, regular o freio de mão. Rapaz, esse mecânico ficou louco. Regular o freio de mão, mexeu na alavanca, regulou a válvula de freio, e nada de entrar freio, e nada de entrar freio. Até que, puf, estourou a roda. Estourou a roda traseira. Aí, puf, estragou o carro. Continuamos para ver, estava no ferro já. Entenderam? Então, o que acontece? O problema não era regular, o problema era desgaste de sapata. Primeira coisa que você faz, vê se as sapatas estão boas mesmo. Não vê que negócio de minha vida está fininho, não. Não. Está minha vida, está com o terço, troca, meu filho. Troca. Freio é coisa séria. Colocou, regulou. Tá, vai lá e olha a alavanca. Aí, dá umas voltas, assenta o freio, regula novamente se for preciso, e vê a alavanca. Se ainda se precisar da regulagem, aí sim você vai ali na alavanca e regula, beleza? Mas começa pela roda, e vendo se tem fibra na sapata. E como é um vídeo de sabadão especial com a orquestra garbônica, quem descobriu que música que eu toquei ali? Quem descobriu? Hã? Eu devia ter começado lá nas perguntas, lá no começo, né? Quem descobriu a pergunta aí? Vai escrevendo aí agora aí. Escreve no comentário aí, que pergunta que é? Hã? É o mesmo? W. Willian 97. W. Willian, terça-feira, hein? Vamos participar da LAI. Quando é retirado o tanque para lavagem, não pode dar problema no sensor de nível de combustível? W. Willian, corre, cara. Corre o risco. Para isso, a gente lava o tanque por fora, tira o sensor de nível, lava o tanque por dentro, lava o copo fora, e limpa ali. Aí nós temos as mães de limpar ali, o sensor sem bater água, sem nada. Aí já é segredo profissional, né? Mas não pode lavar com ele no lugar. Tem que tirar fora, fazer uma limpeza, e depois montar novamente, beleza? Se preciso for, passa o querosene, passa um produto, mas a gente faz. Não pode lavar junto, entendeu? Tem que lavar. E também já aconteceu aqui, W. Willian, mesmo a gente fazendo isso, a bóia dá problema. Aí eu digo para o cliente o seguinte, limpeza não estraga nada, ela só revela defeito. A bóia já estava no final da vida. Aí no que lavou ali, acabou de estragar. E uma bóia é tão cara assim para ficar arrumando confusão, né? Tem que arrumar confusão por tudo. Eu não entendo. Mas não é só caso, né? Óbvio. Mas essa pergunta eu entendi que você quis falar. Não pode lavar no lugar. Vocês já viram. A gente lava por fora, para nenhum sujeiro entrar dentro, coloca ele na bancada, desmonta, tira o módulo ali da bomba, da bóia, lava tudo separadamente, lava o tanque por dentro, põe no sol, volta para o lugar, fecha tudo, põe no lugar de volta. Como? Vídeo novo. Beleza? Vídeo 987. E desta maneira, nós temos mais um perigo multi-mecânico netão e o mecânico mig que ficou batitinha. Vídeo amanhã, não vai ter um vídeo, vai ter um corte. Vai ter um corte com a orquestra carbônica. Então amanhã eu cortei esse pedaço da orquestra carbônica e coloquei no corte amanhã, cedo, 8 horas da manhã. Beleza? Então não perca amanhã um corte de PDA com a orquestra carbônica. Quem gostou desse nome? Orquestra carbônica. Hã? Gostaram? Cara, foi uma ideia que surgiu na cabeça e na hora ali. Papá, papá, vamos fazer aqui. Eu falei, vamos tocar Danube o Azul. Exatamente. A música é Danube o Azul. Deu para perceber que era Danube o Azul? Ou não? Mas não importa. O que importa é a melodia. E eles vão falar a verdade. Tem um som mais chique, mais elegante do que o modelo Garbosa? O som da Triton é bestial. É uma coisa. É uma outra categoria de som. É uma outra nota musical. Estão falando da suavidade. Estão falando da... De um som fleumático. De um som polido. De um som que tranquiliza. Eu vou começar a falar para a mulher que eu vou gravar a minha caminhada funcionando e quando eu for dormir ao invés de botar barulho de chuva eu vou botar barulho de... da Garbosa funcionando. Eu durmo. Beleza, guerreiros? Gostaram aí? Show de bola? Então, um vídeo sabadão especial antecedendo a setésima live. Todos que quiser participar ao vivo eu vou mandar... disponível no WhatsApp. Manda o link. Todo mundo vai ter dois minutos para falar. Dois minutos sai e entra outro. Dois minutos sai e entra outro. Dois minutos sai e entra outro. Beleza, guerreiros? Você se apresenta. Fala a sua cidade. O seu nome. Como conhecer o canal. A sua caminhonete. Ou qual caminhonete você tem sonho de comprar. Show de bola? Vai ser sensacional. A centésima live. E essa foi a ideia do Leandrão e graças ao James White. James White e o Zé Galego. Porque eu falei assim... Gente, dia 19, né? Na outra live vai ser a live com a Kayaba. Falei, vamos deixar fazer a centésima com a Kayaba? Ou a gente faz entre nós? Aí o Zé Galego, não. Vamos fazer entre nós a centésima live. Beleza, vamos fazer entre nós. Aí o Leandrão falou... Vamos participar todo mundo. Manda o link. Falei, sensacional ideia. Sensacional. Como eu falei para vocês... Este canal é feito por nós. Nós fazemos o canal. E a centésima live vai ter participação de vocês. Beleza, guerreiro? Um minuto, dois minutos ali. Você fala no depoimento. E garra na orelha. Show de bola? Desta maneira... Nós encerramos mais um vídeo. De sabadão. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço.